Por que eu acho que Marilyn Monroe se conectou comigo através de seu espírito recentemente? O que acontece é que eu tenho passado por muitos dilemas relacionados a quem eu sou, a quem eu deixo de ser, ao meu nome e à minha identidade, assim como ela. Marilyn se chamava Norma e teve que assumir um nome artístico. No meu caso, o meu nome de batismo é Luísa Berucci Canabarro e eu assumi a identidade de Loli e vômito por muitos anos de minha vida. Em dado momento, eu percebi que eu não estava mais conectada e totalmente alinhada com a identidade de Loli. E me entendam aqui, não é que eu não sou mais Loli, eu ainda sou Loli, só que agora ela tem uma nova característica, ela tem um novo lugar em minha vida. E isso, essa percepção, este autoconhecimento veio através da mensagem do fantasma de Marilyn Monroe, o fantasma de Norma. Eu acho que Norma quis me direcionar a ver o filme Bond especialmente para que eu entendesse o que está se passando comigo. E quando Norma me disse, através de um filme feito sobre ela, que existe uma grande força por trás do meu primeiro nome, da minha primeira identidade, da minha primeira construção neste mundo, neste espaço-tempo, mas que eu também deveria achar um espaço especial para a Loli. Afinal, se não fosse a Loli, eu não estaria aqui na frente de vocês, com milhares de pessoas que me adoram e me saem todos os dias. Se não fosse a Loli, eu não teria usado tanto a minha boca para falar verdades. Se não fosse a Loli, eu não teria feito tantos questionamentos. E principalmente, se eu não fosse a Loli, eu não teria chego à fama, pelo menos não da maneira que cheguei. Enquanto Eloísa, naquele tempo, pouco tempo atrás, estava em segundo plano. Era como se fosse algo que eu tivesse abandonado para seguir um novo rumo. Porém, atualmente, eu sinto que eu preciso muito mais de Eloísa do que eu imaginava. Então, neste momento, eu sou a Eloísa Iberú de Canabarro, mas a Loli ainda se apresenta frente às câmeras sempre que é necessário. E agora, qual das duas eu estou sendo? Isso nem eu mesma posso responder, mas, assim como Norma, quando eu preciso da Eloísa, eu chamo por ela. E, assim como quando eu preciso de Loli, eu chamo por ela. Eu sinto que essas duas entidades que habitam em mim, assim como tantas outras que ainda não foram reveladas ou expostas, elas têm sua hora para chegar. Cada uma tem sua qualificação, cada uma tem seu talento, cada uma tem seus gostos. Embora seja a mesma pessoa, elas são completos opostos. O que eu posso dizer é que, com essa experiência, eu finalmente saí de um limbo de Oh, eu não sou nada, eu não sei o que sou e tem tanto dentro do nada. Agora, mesmo que eu esteja no nada, eu consigo ter um rumo mais sólido, porque na imensidão do nada, eu sei que sou a Eloísa e possuo dentro de mim as forças necessárias para ser Loli quando bem entender e quando necessário for. Eu sinto que, inclusive, tendo coragem de assumir o meu nome de batismo novamente, eu resgato uma força, uma potência, uma maestria que já há um tempo andava afastada. Eu sinto que eu acabei morrendo, né? Como Loli, acabei morrendo aos poucos e enfraqueci. Sinto que, como Loli, perdi bastante de minha força, perdi bastante de minha voz, perdi bastante de minha emoção, porque tenho a impressão de que Loli já viveu quase tudo que ela tinha para viver. Enquanto agora, com o retorno de Eloísa, eu sinto que tenho o poder nas mãos novamente, tenho o controle, tenho o domínio necessário para viver neste universo presente. E, com a Eloísa, sou guiada a, como disse anteriormente, desbravar mundos que são novos para mim. É como se eu tivesse nascido de novo, ocupando este espaço de Eloísa, mas sempre que me sinto sozinha, ou de repente carente, ou de repente assustada com alguma questão, eu posso chamar a Loli para me apoiar. Em todos os momentos, eu serei as duas, mas isso não estava claro para mim antes. E essa é a importância do nosso nome. O nosso nome é muito mais do que uma forma de nós sermos chamados, é a nossa identidade, é como nós nos apresentamos para a sociedade, para todas as questões presentes, palpáveis e inimagináveis. Portanto, neste momento, o que eu quero deixar claro aqui é que me conhecer é fundamental para mim. Então, por mais que eu sempre tivesse tido esses dois nomes, eles não estavam consolidados como um só. e a Eloísa não tinha tanta visibilidade dentro de mim. E agora que eu pude trazê-la para a primeira camada, ainda sem manter Loli, eu consigo ser as duas de uma vez só, enquanto antes eu conseguia ser apenas uma. Agora, sendo as duas, é como se eu tivesse despertado, finalmente, deste grande ato emocional e artístico em que fiquei por aproximadamente seis meses, um ano, talvez um pouco mais do que isso. e eu sinto que Norma ter me visitado foi como um abraço, como um abrir dos olhos, foi como se ela estivesse dizendo eu entendo do que você está falando, eu entendo as suas dúvidas, eu entendo as suas angústias, eu também já passei por isso em determinado momento, e mesmo que sejamos completamente diferentes, você precisa me escutar um pouco. E foi assim que eu me redescobri, e agora vivo essa nova fase. e agora vivo essa nova fase.